Bom dia, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Gente, deixa eu chegar aqui, a grama está um pouco molhada, que é muito cedo. Nossa casa é essa, tá? Aqui, tá vendo? Aí, ó, os coqueiros, o quintal, até aqui, o vôlei da ponta do quintal, tá? Tá aqui, tô aqui próximo ao muro, rente ao muro, essa é a nossa casa, tá? Como eu falei pra vocês, né? Tá aqui, ó. Vem a Alessandra, a Alessandra tá ali, a dona deixa a sua casa limpinha, limpinha, né? E é que a grama tá molhada, a gente tá entrando descalço pra não sujar lá dentro. E aqui, essa, como eu tava falando pra vocês, né? É bem cedinho, depois eu gravo com calma, tá? Pra jantar ali, esse quintal todo aqui nos pertence, tá? Pertence aonde a gente vai morar, né? Enfim, ó, aqui. Depois eu gravo mais um pedacinho, vou gravar a parte lá de dentro, deixa eu ajudar a Alessandra. Aí, gente, ó, tá vendo? Tô aqui na pontinha da área de serviço, aqui é a varanda da sala, tá? Depois eu mostro direito aqui, ó. É que eu tô, assim, ansioso pra mostrar como é por dentro. Olha, Alessandra tá aqui, ó. Tá vendo? Tá? Dali onde tá Alessandra pra cá, tudo pertence à minha casa. Ali pra frente é a serventia da entrada do meu carro. Ali tem uma outra casa aí da frente, tá? Então, aqui é a entrada do meu carro, tá lá no portão de fora, tá? Ó. Aqui é a casa. Como eu falei pra vocês, ó, um chuveirão, né? A cozinha, como eu falei, não é muito grande. Olha só onde é a luz daqui. Deixa eu ver se é essa. Ah, tem duas aqui, ó. Pera aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? A cozinha, o armário. Essas coisas já tá na casa, né? Essas coisas, a bolsa é que a gente trouxe, tá? Geradeira da moça, fogão da moça, tá? A lição tá ali. Como eu falei, a cozinha, a cozinha, não é dizer que ela é tão pequena. A casa não dá uma mesa, né? Mas é legal. Aconchegante, a sala ali. Tá vendo? Cozinha americana, né, gente? Aqui, ó, escadaria, mesa de jantar. Aqui já tem esse sofazinho. Essas coisas aqui em cima é meu. As caixas é minha, né? É um espaço bom da sala, né? Ó. Um dos banheiros. Ó. O banheiro aqui que serve a parte inferior da casa. Né? Aqui, ó. Um belo de um chuveiro. O chuveiro do chão. Vaso. Tudo organizadinho. Tá vendo? Ok. Pra lá. Ótimo. Tá vendo? Aqui o espaço. As escadas, né? Pro andar superior. Tá fechado aqui depois. Ótimo. Aqui, ó. A escada, tá? A dona da casa já conversou com a gente, negócio de portão e tudo. Agora a vizinha daqui tá falando com a Alessandra, a mesma coisa. Tá vendo? Agora a escadaria. Tô subindo. A escadaria. Será o meu quarto, que já tá com essa cama. Tá vendo? Porta pra varanda. Uma janela. Esse é o meu quarto. Tá, gente? Ótimo. Dá pra lá. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui. Abrir. Vou abrir só uma das portas. Mas acho que tem que abrir as duas. Tem esse mosquiteiro aqui, que vai ser trocado. Que ela falou. Tá. A minha varanda. Tá vendo? Ah, já tem uma coisinha aqui que eu já vou usar. Alessandra. Show? É. Eu deixo fechado. Ela tinha falado do cachorro. Ela falou que o cachorro não é brabo, mas eu tenho receio de cachorro também. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Hum. Além da varanda, se a gente tiver uma rede, pode botar que já tem as coisas de rede. Aqui é a minha porta. Aqui é do meu quarto ali. Aqui é do quarto do Alessandro, tá? É isso aqui. Tá? Aqui é uma outra casa, tá, gente? Pra lá, ó. Pra lá é uma outra casa igual a minha. Parece que o moço só vem lá de vez em quando. Mora no Rio. Aqui é a minha casa, tá vendo? Aqui pra cá, ó. O muro. Pra cá, ó. É aqui que a gente vai morar. Vai ser muito feliz aqui, tá vendo? Aqui. Vou lá no quarto do Alessandro, como eu falei pra vocês. Não vou no banheiro primeiro. É o banheiro que serve aos dois quartos, ó. É exatamente igual o banheiro lá de barco. Oi? Não tem caro. Aham. Ela me falou. Tá vendo aqui, ó. Esse banheiro. Aqui. Porta do meu quarto. Porta do quarto do Alessandro. Tá vendo? O quarto do Alessandro, como eu falei, está... Ai, meu Deus, eu liguei. Ai, meu Deus, como é que desliga? Alessandro? Vem cá. Vem cá. Deixa o Alessandro vir. Tá vendo? Já tem esse guarda-roupinha e tem três camas de solteiro no quarto do Alessandro. Alessandro, eu acho que eu liguei o ventilador. Vê se ele desligou. Acho que ele desligou. Desligou. Eu apertei sem querer. Tá vendo? Aí aqui, ó. Mesma coisa do Alessandro. A porta igual a minha. É. Porta igual a minha. Varanda do Alessandro. Aqui, ó. Alessandro ali. Aqui. É, desliga. É, desliga. Aqui, ó. A varanda do Alessandro, mesma coisa da minha varanda ali, ó. A minha saída pra varanda, né? Show, Alessandro. É, desliga. Tá feliz? Tô. Isso, tá, gente. É, dá só de caminho aqui.